Bom dia, segundo ano, como vocês estão? Então, hoje nessa manhã de sexta-feira, finalzinho de semana chegando, com a graça de Deus, mais um encontro nosso, estamos caminhando aí, já estamos no dia 13 de novembro, caminhando aí para a metade do mês já, quase terminando o nosso livro, terminando as nossas responsabilidades com as nossas atividades. Espero que vocês aí estejam, apesar de toda dificuldade, estejam empolgados. E, graças a Deus, mais um dia, temos que agradecer, porque estamos com saúde, estamos vivos. Não é? Então, um beijo bem carinhoso de Tia Flávia para cada um de vocês, tá certo? Um beijo bem carinhoso também para os pais e os familiares que me ajudam aí junto com vocês. Bom, como eu falei, hoje nosso encontro de geografia de número 26, não é? Já são 26 aulas assim, juntinhos, e dia 13 de novembro. Na aula anterior, eu pedi que vocês fizessem aí a leitura desse textinho aí, da página 88, e depois embaixo escrevesse o nome dessas profissões, né? Então, o primeiro é o sorveteiro, o segundo é o carteiro, o terceiro é o gari, e o quarto é o feirante, certo? Então, está aí a página 88. Na página 89, o livro pede para você ver aí a legenda, letra A, médico, letra B, cabeleireiro, quase não sai, letra C, pedreiro, e letra D, mecânico. Então, o primeiro foi letra A, o primeiro desenho aí, não é? Que é um instrumento do médico. Ah, o segundo desenho aí, que é uma peça, né? Que o mecânico usa, ficou a letra D. O terceiro desenho, que é também uma peça que o pedreiro usa, ficou letra C. E o último desenho, que é um secador, que é a peça que o cabeleireiro usa, ficou letra B, né? Aí, o segundo é assim, escreva nos quadrinhos a seguir o nome de dois tipos de profissão que você encontra no seu bairro. Então, são respostas pessoais. Aqui no meu bairro, por exemplo, tem cabeleireiro, tem açougueiro, tem farmacêutico, tem médico, tem professor, porque tem escola. Enfim, tem feirante, porque tem feira, né? Então, tem várias profissões que a gente pode encontrar no nosso bairro, certo? Aí, em seguida, nós vamos aí para a página 90, né? Que diz aí, que diz aí, o bairro no ritmo do trabalho. Você sabe que o bairro não para, o ritmo é um só, aquela correria, gente andando, gente atravessando, gente vendendo, gente conversando, enfim. O bairro é no ritmo do trabalho, né? Então, você vê aí na página 90, né? Você observou como o movimento das pessoas de alguns bairros é maior durante o dia do que a noite, porque em alguns bairros, principalmente em bairros comerciais, tem aquela correria de pessoas, gente entrando, gente saindo, gente comprando, gente vendendo, enfim, uma correria danada. Observe as fotos na parte do mesmo bairro em diferentes momentos. Aí, você vê a foto número 1, ó. Como o bairro está aí movimentado, tem pessoas andando, tem lojas abertas, tem carro no trânsito, né? E à noite, você vê aí tudo calmo, tudo fechado. Depois, na rua, não tem carro nenhum, não tem pessoas passeando. Enfim, você pode observar com clareza a diferença de uma foto para a outra, não é verdade? Então, você vai observar, você vai observar, você vai observar aí as duas fotos e ver a diferença de uma para a outra. Quando você observar aí a diferença de uma para a outra, você vai na página 91 e vai fazer essa atividade para a tia, tá certo? Em seguida, você vai para a página 92. Deixa até a tia escrever aqui, que tia... Esqueceu de escrever, certo? Na página 92, tem assim, os meios... Os meios de comunicação. Então, a gente sabe que hoje em dia existem vários tipos de meios de comunicação. Antigamente, existia... Com a modernidade de antigamente, existia o telefone, a televisão, em seguida o computador, depois veio o celular, né? Hoje em dia nós temos, tinha o rádio, antes da televisão ainda tinha o rádio, né? Tinha a carta, que hoje em dia é uma coisa assim, muito rara da gente ver, mas era um meio de comunicação. Enfim, tinha o jornal escrito, não é? Então, são meios de comunicação que vêm, como é que se diz? Se atualizando ao decorrer do tempo. Então, nós começamos... Eu acredito que o meio de comunicação mais antigo seja a carta, não é? Depois da carta veio o rádio. Depois do rádio veio a TV. Depois da TV veio o quê? O jornal, que já existia também, acho que antes da TV. Em seguida veio o computador, a televisão, o celular, o notebook. Então, enfim, tudo isso vai se modernizando, não é? De acordo com o tempo. Então, você vai, segundo ano, ver aí na página 92, os tipos de meios de comunicação, não é? Então, você vai fazer uma leitura bem caprichada da página 92 e você vai observar... Deixa eu te anotar aqui, senão eu te esqueço. E você vai observar os tipos de comunicação que existem. Na página 93, você vai ver que os meios de comunicação, eles podem ser individual, né? E podem ser em massa, né? Que a informação... É, individual é aquela troca de informação que acontece de uma pessoa para a outra. O exemplo, o celular, né? Quando a gente está falando de uma ligação normal, sem ser ligação em vídeo de grupo, nós podemos ter uma comunicação, o quê? Individual, né? De uma pessoa para a outra. A comunicação de carta, por exemplo, de uma pessoa para a outra. E a comunicação em massa, é aquela comunicação que o rádio, né? Que várias pessoas estão escutando ao mesmo tempo. A televisão que várias pessoas estão assistindo ao mesmo tempo. Então, existem esses dois tipos de meios de comunicação. A individual e a em massa. Isso você vai ver na página 93, certo? Que você vai fazer a leitura e mais a atividade, tá bom? Então, segundo ano, aula de geografia hoje. Páginas 90 e 91. 90 é leitura, 91 atividade. E páginas 92 e 93, leitura com atividade, tá bom? Um abençoado final de semana. Fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. E até o próximo encontro, se Deus quiser. Tchau.